Fala aí galera, aqui quem fala o Poet, trazendo pra vocês boas notícias com o Arcanthus no Total War, fala aí. E aí, quais são as notícias? É o seguinte, pessoal, pessoal, não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado o Arcanthus tinha pedido pra fazer uma guerra aí contra os caras, os vibras azuis, e aí eles realmente ficaram intimidados, porque o Arcanthus tá bruto, ele tá grande. Agora, olha só, posso pedir paz, tá verdinho, inclusive acho que eles até me pagam pra pegar paz, deixa eu pedir uma grande. É, bem provável. Come esses humanos aí agora. Agora a gente pega esses frangos aqui e faz KFC. Inclusive eu tava recrutando um exército aqui pra ajudar o Void, mas como aconteceu isso, é bem provável que eu termine a minha conquista aqui no meu continente, né? Eu não sei se eu subo ou se eu desço, porque se eu tirar o... Rex Lotton tá seguro, o problema são as outras cidadezinhas ali. Não, eu deixava em Rex Watt, continuava recrutando. E eu vou mandar as tropas lá pra cima, né? Não, não, eu fosse... É, ou junta as duas tropas ou... É, era o que eu queria, porque eu posso pegar a cidade, mas depois ele me mata. É, tu não consegue... Fazer exército pros duas, pros dois... Aqui embaixo não tem recrutamento. Ahn... É o que tu pode fazer é entrar na terra dele e pilhar, né Void? Só pra... São duas construções. É nenhum, eles não pilham também. Ah, que foda. Porra, civilização que não pilha é foda, velho. Pegamos os caras, entre aspas, bonzinhos. É. É bonzinho, mas ele também come carne. Terrosos inimigos, devoraram os inimigos. Faz parte. Faz parte da bombeza. Não, a gente não pilha, a gente só come os prisioneiros que a gente pega. Seguinte, se eu for por aqui... Chega um total de 55 unidades com seu aliado. Total 54. Mais uma a gente já consegue. Ah, eu já peguei a recompensa. Ah, não, vou pegar isso aqui. Mais uma unidade aí eu pego. É, isso vai acontecer. Gaze noobs. Eu pego aqui... Esse aqui é legal. Vou botar a velocidade pros meus carinhas. É, ó, o meu carinha ganhou... Ele anda mais no mar agora. Essa aqui já tá no mar. Pra pegar os bagulheques dos beredeques. Só que a gente vai atrás desse culto do prazer aí também, viu? Ah, eu tomaria cuidado mesmo. Subi com o Tyrion lá, galera, pra atacar uma dessas cidades aqui. Meus últimos inimigos no continente. Inclusive o meu debuff de federação caiu já. Assim que eu poderia confeder a outra pessoa. Já. Ele tem um exército. Deixa eu ver se dá. As cidades de sua valer, deixa eu sentar e falar juntos. Olha lá, quer ver? Mas pega alguém que você consegue guardar a terra. Não vai pegar alguém... Eu queria pegar esse cara aqui, galera, mas ele não gosta de mim. Não rola. Ah, né? Vamos ver. Não, ele não gosta de mim. Sumiu mesmo aquele debuff, então? Sumiu. Acho que eu vou pegar esse cara aqui em cima, galera, porque aí eu já junto com os dois exércitos aqui. Vamos participar. Aceitado. Eu tenho exército lá do meu lado, ó. Eu tô sem grana agora. Isso vai dar uma... Vai dar... Eu vou ter que gerenciar isso aqui tudo agora, galera. Vamos ver as minhas novas aquisições. Caramba, esse confederante. Eu tô federante, velho. Federante. O que que eu peguei aqui? Meu Deus, menos 14, velho. Menos 14 o quê? De... De rebelião. Não, olha a terra lá na... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Menos 29, velho. E tem um exército completo aqui, velho. 20? É. Ah, velho. Vou ficar aí, né? Um monte de piqueiro... Ah, um monte de cavalo, velho. Não gostei. Ah, você pode deletar ele e abandonar essa terra. Não sei se você vai conseguir manter ela, porque... Como que é esse clima pra você, de gelo? É adequado. Na real, é tudo adequado essa região aqui. Verdinho? Uhum. Tudo. Nossa, perfeito. Pode pegar tudo, porque eu tava planejando devastar e deixar devastado, porque eu não quero pegar esse negócio, não. Uhum. Ah, eu poderia ficar com as unidades, né, galera? Meu Deus, eu tô com muito exército agora, cara. Você poderia fazer uma campanha ensinando com o prazer, mas assim, eles têm um exército completo lá na direita e deve ter mais os outros andando aí na região. Uhum. Nós estamos prontos para a ação. Aqui tem... Eu acho que esse exército aqui eu poderia sumir com ele, galera. Tem um ali perto... Dos seus férias do portão, você... Alguma coisa que você queira levar pro portão? Protector do Elfland. Hum. Volta... Volta... Talvez os cavalos. Os cavalos... E o guarda-marinha de filar, na real. Depois de pegar eles, depois ele pega o resto e deletra. Uhum. O cavalo sempre é bom, né, velho? E o que mais que eu pego? Arqueiro? Não sei se eu pego esses arqueiros, galera. Arqueiro tá com armadura? Não, não tá com armadura. Não, é o arqueiro normalzinho. Dá uma pena, né? Desfazer dos carinhas, não mais? Adeus, Fion. Defender do Acil. De grana. Agora eu tô com a minha unidade full. O Galleon. E eu tô com mais... Eu tô com três exércitos full agora. Eu tô com esse exército na... Caco de lua. Com muito cavalo, velho. Muito cavalo. E os meus mongóis lá. Um dia eu vou ter um exército full. Vou atualizar essa parada aqui pra recrutar o guarda-marinha aqui. Porque eu nem preciso mais, velho. Porra, velho. Eu já tenho os meus portões da lua que tem a parada lá. Vou até desfazer, na real. Tem o portão do grifo lá em cima também. Uhum. É, vai ter muito portão pra recrutar o pessoal. Então eu não sei se eu... Um pra monstro, outro pra infantaria. É, é verdade. Aí depois... Aí o cara vai lá, se faz dois assim, cada um recruta a metade, junta e manda. Uhum. Tá, essa... É Lerion. Onde é que fica isso, cara? Fica aqui. Ah, aqui eu não preciso ter esses soldados. É, não sei se você viu a guarnição dos portões. Vi, é. Inclusive, o próximo turno vai estar pronta, na real. Porque falta os carinhas recrutarem lá ainda, né? Mais um turno pra recrutar. E aí vai estar pronta. Pois agora, Void, você... Eu poderia abandonar o caco de lua. A cidade está empronta com corrupção. É, só tem duas opções. Você conquista essa região toda e tenta te limpar as saídas aí. Ou já era, vai ficar revolta pra sempre. Deixa eu ver se consigo fechar o tratado. Dois turnos, aí eu posso cancelar o tratado de não agressão com os caras. Então eu não vou entrar em guerra com eles tão cedo, na real. Eu vou ficar aqui mesmo. Vou cancelar o tratado. Aí você tem que esperar dez turnos. Aí você declara a guerra com essa penalidade. Sério? Aham. Caralho, velho. Essa penalidade é pra quem? É pra todo mundo ou é só pros humanos? Todo mundo. Você vai ficar, tipo... E não confiar, um negócio assim. Aí todas as suas interações diplomáticas vão ter mais dificuldade. Muito bem. Ah, aí não rola, cara. Porque eu quero onixar os caras aqui, né? Sim. Ah, vai ter que ser dessa forma aí, na real. Até isso acontecer, você já comeu ele. Bem provável. Ou eu perdi. Ou eu perdi. Aqui falta colocar algo. Pega o crescimento. Aqui também. Foi. 3% de corrupção e scaven. Da onde? Tá, galera. Eu vou ver se eu acho algum lugar, algum tesouros em off aqui e vou passar o turno. Galera, um aviso rápido. Não vai levar mais que 30 segundos. Se você gosta do canal e eu gostaria de ajudar financeiramente ele, existem formas de você ajudar. São várias formas, tá? O canal não é pago. O canal não tem conteúdo pago e vai ser sempre de graça. Mas se você quiser ajudar, existem várias formas de fazer isso e vocês concorrem a prêmios e jogos todo mês, beleza? Eu não vou explicar todas as formas aqui porque o vídeo é curto. Mas se você quiser, entra nesse link aqui que é o do padrinho onde é explicado tudo e quais são as formas que existem. Então é isso. Fiquem com o vídeo. Tá, galera. Eu tava gravando mais o... Com tudo prazer de aquela guerra no nosso fortíssimo aliado. E ele chamou a gente. Então vamos lá, né? Vamos lá. Pior que eu tô com um poder assim muito, muito, muito acima do dele. Não sei o que tá rolando aí. É, eu tô com um exército completo aqui, né? Eu acho que é a força nossa junto, eu não sei. Deve ser isso. Travei na barrinha. Eu tô 23 e ele tá 10? Nossa senhora, Void. Olha lá. No caco da lua. Tinha pra ver. Caco da lua. Ah, tem uma galera. Ah, dá pra matar o pequenininho ali e depois eu só... É verdade, dá pra matar o pequenininho. E tem batalhas no próximo torno, pelo que parece. Algumas. Ah, que delícia. Transgressor e estrangeiro. O que é isso aqui? Snorco quebra pescoço. Dá uma maravilha. Foda que no mar não dá pra enfrentar esses caras, né? Tá dando, mas... Mas não é eles que tem bônus no mar? Eu acho que é se tiver com arca negra, não tenho certeza. Pô, e agora, velho? Vou arriscar. A mais que é no aleatório, essa porra. É foda, nossa. Confederação, Nothern e Chiranox. Podia pesquisada. Não me perguntei. Placa dos Calangos. Placa dos Sauros. Mais 5 defesas para os Sauros. É isso aí mesmo. Seguinte... O inimigo, ele voltou para o porto. Tá nem aí pra ter ala de baixo. Então a gente vai tomar. Pré-sigma. Pré-sigma. É, mano, é Bréjuburgo, vem de Bréjuburgo. E eu sou obrigado a lutar, porque meus caras são ruins demais. Bora lá. Tem alguns alarbardeiros, alguns guerreiros, besteiros, nada muito forte. Eu tenho medo é dos besteiros, que eu não tenho cavalaria, não tenho nada grande, assim, rápido para ir atrás deles. Será que a gente consegue matar esse cara aí antes de virem os aliados? Ah, não sei. A gente vai se vindo junto, que é guarnição. Ah, é verdade. O que é que a gente já não mostra então, né, cara? O jogo é deficiente. Tem até um cadeirante super natural aqui. Tá, nós estamos na montanha, mas não sei se... Então, nós estamos no meio do mato. Onde eu não vou ver por um aninho, mano. Mas é algo bom, Void. Os caras não vão conseguir atirar em você. Embrace. Embrace de mato. De mato. Sério, Void. É bom lutar aqui. Os caras não vão conseguir lutar com a gente aqui. Ó, ó, ó. Top. Para mim sobrou três saúdos. O que é que? Beleza. Saudade, saudade do meu crocodilo. E pimpês. Eu vou indo. Para o horizonte, para além, para a Nárnia. Só vai. Eles estão morrendo. Estão aqui, ó. Dá uma videla. Cadê, 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 cadê. Eles não viram a gente ainda, Void. Só para tu ter uma noção. Só chega, cara. Só chega, velho. Eles não vão conseguir atirar na gente aqui. Eles não viram a gente ainda. Caramba. Agora eles iram. Não estou me desculpando. Pou na cabeça dele. Vamos lá, ô bichão. Meu cadeirante mágico, ele parece que é lerdo no mato. Eu também não consigo acertar uma maldita flash nos caras. É, tira muito a mira. Cancela esse aí e vai corpo a corpo. Vamos lá, tentar gankar aqui o herói deles. Ó, eu estou pegando isso por trás. Tem algum spell aí no meio, Void? É, vou soltar o bagulho que deixou eles podrem. É, boa. Olha os caras atirando ali, me preocupando. Deixa eu ver. É, não tem o que fazer. Os alabardeiros estão chatos, hein? Que deu bom, hein? Aqueles cararqueirinhos do lado, eles estão gudeando da gente. Vai, não corre, fião. Vai, não corre. 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 Caralho. Caralho, eu não vou tentar. Eu vou vencer esses arqueiros aqui e vou lá para os outros que estão atacando lá em cima. Razamundi, corre, Mazamundi. Já deu o que tinha que dar. Espera aí a vida com uma lagartixada massinha. Os caras estão focando no seu Razamundi lá. Dá outro negócio para debufar eles. E você faz o que? Deixar eles mais fracos de defesa? Tira 30 de armadura e 26 de corfator. Porra, os caras ficam inútil então. Não dão dano. Não, é defesa cor para cor. Então, mas... Ah, é verdade. Eles são bem ágeis. Droga, os saúrios ali ficaram furiosos e estão virando para os piqueiros ao invés de bater nos arqueiros. Mazamundi, atropela esses puto. Nossa, deu um dano da hora ali. Está meio difícil matar esses caras aí, né? É, os alabardeiros. O Império é frango, mas o alabardeiro é uma das primeiras unidades dele que não é exatamente frango. O meu heróizinho ali pulou no meio e estamos juntos. Agora correu. Deu um herói? Aí é ruim. Não, mas não é o Razamundi. O Razamundi está... Nossa, é um animal muito burro. Ele foi para o lado errado. Você quebrou ali do lado. É, velho. Ele saiu do nada. Não sei porquê. Matou o caras que estava no túnel. É, vai lá, foca no alabardeiro. O alabardeiro vai demorar para matar. É, fugiram dois. Vou virar e vou voltar. Alabardeiro, foca na porra do alabardeiro. Seguinte, vou dar um bagulho de cura nos sauros. E também vai comer um pouco da liderança deles. Olha lá, a liderança deles caindo. E aí, com o seu flan. Agora eu acho que eles vão fugir, os alabardeiros. É, está quase. Está subindo, na real. Pô, não rolou, não. Olha, o carinha voltou lá, aquele general. Deixa eu ligar. Deixa eu ver se tu consegue chegar perto para dar um buff só. Tem mais uns carinhas vindo por trás aqui, olha. Isso é ruim, mas os carinhas estão enfurecidos. É, os meus também lá. Não tem o que fazer. Ah, enfurecido, maldito. Tipo, a gente está com o dobro de soldado e não está conseguindo vencer, cara. Malditos alabardeiros. É, pensa num bicho bom de defesa. É, isso aí. Olha, mais uma tentativa de criar medo. É, criou medo. Os caras aqui que vieram atrás já fugiram. É, mais ou menos. Só os alabardeiros que não. Está empurrãozinho com o generalzinho ali para ver se ele vai. Então, terão um charge. Pior. Pior. Guerreiros estão reagrupando. Nossa, não vai conseguir, eu acho. Muito parrudo essa porra de alabardeiro, velho. Eu é o herói deles, eu não consigo matar. Essas porcaria, não tem flecha para matar eles. Malditos. Ali, fugiu. Ah, fugiu. Fugiu muito aqui. Ah, não tenho mais uma coisa. Se eu tivesse um comedor de liderança agora... Tenho. Não vai voltar o caudal? Vou te soltar. Aí, ó. Fugiu. Tem o cara aqui. É, eu venci lá, estou reagrupando, pode. O que rola? Boa, boa. Tem um cara inteiro que está fugindo e que está voltando. Ah, não, é o meu. Os inimigos voltando lá em cima de novo. Manda aí. Tem dois alabardeiros que estão quase morrendo. Os bichos não fogem, mas estão morrendo. Caramba, foi tensa a batalha aqui, cara. O general deles ainda não quer fugir. Botou os caras para correr de vez. Botar tudo em cima do general. Agora acho que ele foge. Uf! Império já foi mais frango. Caramba, tem um... Ah, os arqueiros lá, enche de saco. Demais. Olha só. É, os arqueiros eu estou atacando eles, na real. Difícil. Aí, ó. Quem que sobreviveu? Quem que sobreviveu? Os tal aí de... Uns... Alacalangos. Uns alacalangos comandados por um... Arcanos. Caramba. Não fosse aquele ótimo posicionamento que a gente fechou eles lá, vai... De tomar lavada deles, cara. Eles alabardeiros lá seguraram. Muito. Por ser que o cara não vem te atacar lá também, né? Não fodeu. Que é teste. Ah, ele não chega no entorno só. E essas unidades consegui... Vá de volta? Até falta de saúrios na vida. Falta de alabardeiros. Os alabardeiros mataram 102 e outros 109. Nossa, a pilhar ia dar 4.200. Mas olha só. Os saúrios mataram muito, né, cara? Mataram bastante. Mataram bastante. Colhei e ocupei. Manda aí, empréstimo. Quem tem amigo rico é rico. A sua devoção aos velhos é mais impressionante. Exigiram aqui. Baratinho. E você é pra construir o que mesmo? Pra mina de crack? É isso? É, pra eu começar a... Aquela construção que faz os animais gigantes. Os animais, né? É. Esses são... As unidades mais fortes suas são os animais mesmo. Fazer os bichão lá. E também faz os animais exóticos pra venda. Ah, legal. Vale com mais. Aí, um dia... Um dia... Eu te pago. Um dia. Uma cidade bem empilhada, você consegue essa ganha de volta. É, mas tá difícil aqui justificar as pilhagens, porque... Tem muito espaço pra fazer muita coisa. Aham. Usa, por favor. Passeio. 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 Regeneração. Se eu somo isso, mais a montaria fodona dele, mais a montaria fodona dele, mais a da mundia vai ficar chato. Muito chato. Eu tenho um cara de arrependimento. Eu tenho um cara de arrependimento. Eu estou com medo. É um cara que não pode... Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Gratidão para o serviço Foda-se Consegui mais influência Maravilha Consegui Vou conseguir mais influência também Tá, primeiro vamos pegar nosso amigo Tyrion aqui Meio ano pra caralho, velho Vem até aqui Hum, pode vir Não creio que ele vai ter um exército Defendendo aqui em cima Ó, ó a treta, ó a treta Ele tem, mas é bem pouco Eu vou atacar o santuário de Kain primeiro Tá desprotegido Ele tem inclusive um portão aqui Portão da Fênix que ele dominou de um carinha É dele Não, mas não era dele Olha isso Olha a guarnição que tem esses portões Pois é, velho Tem 14, velho E esse tudo É bicho de qualidade É melhor do que essas guarda-maria É, velho O cara tá com o soldado aqui Foda-se Você não vai pra muito lugar Com o soldado que ele veio pra cá É, bem assim É, agora É, eu acho que até dragão É Caco da lua Caco da lua Tem um fucking bosque Pra que que eu quero um bosque aqui, velho? Deixa o bosque Tem quebrado-se no último turno aí, na real Os meus caras estão perdendo vida Ah, eles estão tão fora da cidade Agora que eu vi isso Pau nos Não usa o presente Na verdade eles são roxo Aqui eu vou dar, né Automático Sim Não tem nem o que fazer Easy demais Cara, a IA consegue perder a unidade Assim que você fala Como? O que você fez? O Cato-Ei em mim Posso oferecer assistência? Vou voltar pra cidade Seu instruções Eu sei que ele não ataque eu Mas acho que ele vai atacar E aí não vou poder curar Com as minhas unidades O seu pô Pega Quem que é você, na real? É tu? Princesa É, você precisa de cavalos Princesa, você precisa de cavalos Piqueiros, uma linha de lotem Pode ser Paranheiros também? Maranheiros também? Galera, eu vou atualizar as coisas em off aqui Depois eu volto, tá? Porque tem muita coisa pra ver aqui Então, galera Mandei explorar aqui Um tesouro Veio Mais dois de ordem pública E mais Dez mil Ai, ai Eu acho que as dez mil uma vez Muita sorte, cara Vamos lá de volta pra fazer os builds Porque a gente tava sem dinheiro Mas aqui vai ser rapidão, galera Agora Tava sem dinheiro, né? Simples, brota da água Eu posso fazer a torre de mago, cara Acho que eu vou fazer Porque aí eu já consigo recrutar meus magos, velho Finalmente Maguinho é legal Eu não quero você Aqui eu vou guardar provavelmente pra fazer o meu dragão Assim que der, né? Mas eu ainda não posso fazer o meu Senhor bichando o dragão Atorizo a parada que gera recurso Dinheiro Atorizo o porto E acabou a grana Isso aqui não dá pra pegar nada Dá pra pegar isso aqui que aumenta a força Acho que eu vou pegar esse rito aqui Que aumenta a força dos meus carinhas Que eu acho que vai ter treta fodida no próximo episódio Então Próximo episódio não No próximo, né? Próximo torno Acredito nessas coisas Abazaram? Não, eles me atacaram Ah, tá caro Aqui eu não tô vendo Nenhum que promete ser disponível Tipo Isso que eu vou perder Sério? De lavada Ah, sim Mas eu tenho mais soldados que eles, cara Que estranho isso Ah, sim Vamos lá ver isso Não, é menos um exército que eu vou ter Vou separar mais dinheiro Não, não vai perder nada não Eles podem invadir por causa daquela hidra ali, mas Eles tem uma hidra? Fodeu É, o que ferra é falta de arqueiros nesse exército, hein? Tem nada Tem um monte de cavalos Os cavalos eles servem como arqueiro É, velho? É Ah, não tem muralha, é verdade Não tem muralha Aí Sei lá Eu acho que rola sim, cara Essa hidra que fode só Que nem você falou Negócio de tentar deixar a hidra por último Como que o cara já tem uma hidra, velho? Deve ter umas trina Aliás, eu acho que ele começa com Caramba, velho Hidra é uma parada muito... Hidra não é o dragão dos caras? É, mas é no chão Esse é um dragão ainda É no chão Eu não sei se é mais barato Lendário, tudo custava 3 mil por... Seguinte, você quer cuidar dos cavalos? Bora Só os cavalos? Não são os melhores cavalos que tem Mas vai Vou botar tudo de um lado só Para se tacar E ficar fazendo zoeira desse lado Eu tenho 5 cavalos Daqueles de... Que fica, tá ligado? Atacando, de zoeira Os cavalos vão causar um bom estrago aqui Liga a escraimor Se eles saem correndo Apesar de que Cuidado com os arqueiros deles Que eles vão... Eles são muito fortes Aham Tá Temos o que de arqueiro? 6 Ou 3 Faz nada de arqueiro na real Se você trocar fogo Até com os arqueiros normais Você perde Não, na real nem tem arqueiro aqui Quem nem de arqueiro está pífia Os montados perdem ainda mais Você quer controlar mais alguma unidade aí ou não? Estou de boa Qualquer coisa a culpa é sua Tentar ficar aqui meio de lado Preparar para ver se dá para fazer umas bagunças Eles também tem uns zoeiros Olha o tiro Já está morrendo Muito forte Caralho, velho Caralho, velho Faz todos os seus É Não acho que é parecido com os seus Não Só o caso que é É zoado Espear Todos eles tem tiro perfurante Que nem Kifli Próximo, agora Próximo, agora Entendido Como você disse A paz Princesa de Oswaldo Para nossos ancestrais A Hidra errou O cuspe aqui Boa Pega uns arqueiros ali Dá para pegar uns arqueiros aqui Com cavalaria Vou descer a Hidra Vai cavalos Se eu parar os arqueiros Eu acho que Tira bastante É É É o que eu vou conseguir fazer Os caras Ficaram fora aqui Passando no meio Passando no meio Putz Os caras aqui Bloquearam meus cavalos Que deu bom hein Void Marque Assar Avança A Hidra Vai ser essa A Hidra E depois Cara Mas só tirar o poder de fogo Deles dos arqueiros Eu estou feliz Para a batalha Todos os cavalinhos Estão vencendo Caratheir Deu bom Deu bom Pode mandar Os seus cavaleiros arqueiros Lá Irem atrás da Hidra Talvez Da Hidra Ela não vai alcançar Eles nem a pau Não Isso eu sei Mas eu prefiro matar os carinhas Para deixar a Hidra Para o último Pode ser também Porque a Hidra vai demorar muito A gente vai ficar batendo muito tempo nela Os arqueiros já eram Os arqueiros normais Não Os arqueiros já eram E Não Tem o arqueiro ainda lá atrás Mas os arqueiros lá atrás Não vão contar muita coisa Não Digo os arqueiros deles Não tem mais nada Ah tá Eu acho que era os nossos Porque os nossos Porra, a gente não tem arqueiro Quase Eu tenho uma habilidade aqui Repõe vida dos combatentes Agora eles ligaram A perícia de morte lá Quando eles Quando lutam por muito tempo Aí eles ficam o pesão Por um tempinho Aham Prontos e capazes Como você disse Volta Tem um piqueiro Perto dos seus arqueiros Montado parado Perto dos meus arqueiros Montado parado Marcações Ah Porra 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 Vou dar um charge aqui Na trás Desses caras que estão lutando Podia guardar esse piqueiro aqui Para enfrentar a Hidra Da guarda full Da guarda full Porque vou precisar Matamos o senhor Os caras Veio para os meus arqueiros E me mataram Boa Acho que dá No total war Átila Dá para jogar com os Hunos Fazer 19 Cavaleiro Arqueiro E o General Só fica fazendo isso Caetando e atirando Os caras ficam putos Aí quando acaba a munição Se for tipo Dois exércitos Três exércitos Você está lutando contra Aí você recua E enche tudo de novo E próximo ataque Você mata Cara a Hidra está indo lá longe Para perseguir os bichos Isso é bom Isso é bom Ah malditos piqueiros Tem muito cavalo aí ainda Tem, tem bastante Mas é assim Eu acho que não vale nem a pena Eu chegar perto da Hidra com eles Vai morrer tudo Quase que eu bati de frente Aqui nos piqueiros Que não seria muito legal Viram Mandar os Hunos aqui É focar na Hidra Foca aí É só a Hidra que faltou agora Eles conseguem matar Ela até que fácil Não, a moral dela está caindo Sim Normalmente esses bichos grandes Eles têm algum problema De moral Eles não são tão Resistentes assim Ainda mais se o exército Todo já foi Um chargezinho nele Não deu efeito nenhum É na base da flechada mesmo É só a Hidra que falta Esses bichinhos aí Que estão aí perto Eu acho que estão subindo Até mais a moral dela Porque ela acha que está ganhando Quando você luta Corpo a corpo com ela Mas acabou minha munição Velho, venci, cara GG é isso Eu falei Não tinha dificuldade nenhuma Nossa, mas esses cavalos As cavalarias Fizeram a diferença Aqui, né A sorte foi pegar Os arqueirinhos desses Que puta merda Eles batam Sim, a gente destruiu os arqueiros Matou nada O que? A Hidra? Os arqueirinhos dele Não mataram nada É, é Puta que varia De 15 o que mais matou E nosso exército Nosso exército foi bem misto Teve só um arqueiro lá Que matou pra caralho Essa é a versatilidade O poder da versatilidade É, e as suas cavalarias também Mataram bastante É, foi as que mais mataram Na real Duas cavalarias lá Tudo do arqueiro Ah é? Quando eu mato ela eu ganho bônus? É, todos os heróis lendários Quando você mata Você ganha alguma coisa Mil de grano Bora Ajuste o reino Se pá, dá pra ir perseguir ela ainda Tá, você vai dar um replanetmentzinho ainda Colônias do novo mundo Não, vai pro velho mundo Vai Void, os caras atacaram o meu portão Cadê a treta? Só que os meus caras do portão não estavam full Agora que eu fui ver isso Hum, você acabou de tomar ele, né? Aham Eu acho que eu vou perder Mas eu vou conquistar de volta, né? Mas ainda é foda isso Vamos ver Se tiver muralha, acho que eu venço É, custa nada a ver, né? Batalha do portão É, tinha acabado de tomar, ó Tudo com um baixinho ali Negocinho Mesma proporção Ele tacou sem cerco Ele tem alguma parada lá O que é aquela última coisa lá? Ah, é um É Dá de cerco deles Sim Aliás, é igual a sua, só que com menos alcance A gente tem muito arqueiro Apesar que eles estão, né? Nível baixo Tinha que matar Tinha que matar Não os arqueiros dele Mas matar os carinhas deles Antes que eles subam Assim que ele subia as muralhas Fodeu Ó, esse mapa Eu reconheço Que eu jogava Às vezes Normalmente O que acontecia É que os caras invadiam tudo pela direita Por aqui Por aqui é onde? Ah E do outro lado No lado que tá azul Eles vinham fazer alguma zoeira Às vezes mandavam um carinha bater no portão Um negócio bem ridículo Tipo, que nem ali, ó Ah Tem dois arqueiros e um cavalaria Quem vai subir? Ninguém vai subir Então você deixa um pequeno Deixa um pequeno assim Atrás do portão Do lado de lá Só esperando Do portão? É Bota um pequeno Atrás do portão da esquerda E bota um carinha de De preferência de tiro Mas se não tiver Bota qualquer coisa Em cima Bem esticado Pra ativar as duas torres E as torres matam os caras lá Bem esticado Eu não tenho nenhuma Muita mudada Que dá pra fazer isso Como é que faz pra esticar? Ah, aqui Acho que não tá pegando Tem que tá na área Dos dois portões Pra Onde é que tá os portões, velho? Ah, estão aqui Por que não, né? Normalmente Certeza? Teria que ser mais no meio Assim, do portão Pra pegar as duas torres Quer dizer Não, mas eu não tenho Nenhuma unidade grande Muito soldado É O máximo é 35 E não dá ainda Quer ver? Esse aqui é o que eu mais tenho E não dá Vou ter que colocar Duas unidades aqui então Sei lá Um Eu acho mais seguro Porque aí ele vai matando Todo mundo Só na base Das torres Aham Deixa eles aí Deixa o piqueirinho lá Mais parrudo Pra bloquear a porta Caso eles passem Na real Na real eu vou deixar O piqueiro aqui sim Só pra ativar o negócio Porque eu não consigo Eu não vou deixar Dois arqueiros aqui Porque a maioria Vai vir lá No outro lado Mas você pode tirar O piqueiro da porta É, eu vou tirar E... Eu vou dar Isso aqui pra ti Void, ó Aqui no meio do mapa Dependendo de como for Eu vou pra um lado Deixa eu colocar Esses caras aqui No ctrl 1 Que é do lado de cá Vocês eu vou colocar No ctrl 2 E rezem Você Tem a distância? Não Você não tem a distância Você fica aqui Será que ele dá a área Lá embaixo? É o que? Ele dá a área Lá embaixo? O herói? Não entendi nada Como assim? Ou será que o herói Ele dá a áurea De liderança Embaixo Não estando em cima? Eu acho que sim E as minhas cataputas Elas acertam aqui Onde é que elas estão? Void, o que você acha? Não, mais de trás Tem que ter um ângulo Bem maior É verdade Colocar o máximo Atrás que eu consigo A área delas É, dá pra pegar Os caras que vão vir Tá, eu vou deixar Dois 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 Vou colocar no ctrl 3 Aqui só pra ficar Bora Torcer pras torres Fazerem a diferença Também Acho que os meus caras do eagle claw Estão atirando Não, não estão Eu não alcance Espera a patana Não sei se dá, hein Void Será que não dá pra ficar Void Tive uma ideia Sai com uma cavaleria tua E fica vazando zigue-zague Pra ver se ele segue em você Ah, tá muito longe Tenta passar Tava meio que no meio Pra ver qual lado Ia precisar mais de ajuda Aham Eu vou tentar fazer isso Com uma unidade minha Enquanto você não chega Tem um eagle claw Aqui parado também Na frente Eagle claw Onde? Fuck Agora já, Elvis Eles não vão me seguir Void É, estão nem aí Os caras vão dar um pau Nos meus arqueiros lá E eu retiro os meus arqueiros? Hum, eu acho que sim Eles vão morrer lá, cara Tem que sair de lá Tá um charge aqui Nos caras subindo a montanha Não, vamos ver No muro Os caras já não conseguem Porque bugadão Nossa Olha as artilharia Dos caras atirando Vamos dar um cavaleiro Ver se pega eles É, agora Cavalaria como sempre Incide Não vai fazer absolutamente nada Os arqueiros Ficaram matando lá Os outros caras lá Foda isso Que agora eles pegam As coisas Também não tinha Mais do que atirar Consegue chegar nesse Não sei se chega Vixi, eu tô retirando Chegar, chegou Entendi Rechinha pegando esses carinha aí em cima Tá fazendo estrago É, sacrificar cavalaria Pra matar a artilharia deles É, acho que rola Tá do outro lado Não, velho, mó descamurça, não Goddamit É horrível, é horrível tem uma opção lá pra tirar o padrão It will be done Kill them Without fail Atenção! Atenção! Por ordem! Vem! Tive a serra! Vai, fião! A atilharia está indo para cima, vai dar porrada de perto. Como assim? Está do lado dos caras aí. Porra, velho! Essa atilharia está zoada, cara! Como assim? Ela está ali, batendo nos caras. Arcares! Ancestores! Os caras engajaram aqui nos soldados e eu não consigo sair deles. Tentando dar charge e voltar, charge e voltar para ver se pega esses... Marditos! Atenção! 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 Estou pronto! Tem uns outros arqueiros do outro lado lá. É, estou tentando mandar quatro cavalinhos sobreviventes para lá. Sim, nós podemos! Cara, talvez a gente vença aqui, hein? Estamos tentando! No limite... Olha, os caras vão correr aqui! Os pais invasores aqui vão correr! Tem seis cavalos vivos! Eu vou voltar! O problema vai ser... A gente vai ter que matar esses arqueiros aí! Os caras aqui fugiram já, Void! É! Os arqueiros conseguiram ganhar na porrada! E as minhas artilharias, velho! Eu vou colocar como dano perfurante, agora eu vou atacar o herói dele! Tem isso, é? É! A minha artilharia tem dois modos, que é a munição comum, que é um tiro, que tem perfuração, que dá muito dano, e um alvo só! E ela tem... Dispar os múltiplos, que é para a hordinha, né? Então é um especialzão mesmo! Ó, a tropa dos caras ali, ó, vazou! Vou até perseguir com o cavaleiro aqui! É, eu acho que a minha torre vai terminar de matar os caras aqui! Ah não, os arqueiros invadiram aqui, ó! Eu só tenho esse cavaleiro com que tem três! Peraí, eu vou mudar a forma aqui de atacar e vou atacar os arqueiros lá cá! Meu coisa! O herói dele tá parado lá, velho! Ah, ele é um arqueiro! Ah! Deixa ele trocando tiro então! É, deixa ele trocando tiro! Eu vou mandar as minhas... Arma de cerco atacar os arqueiros deles! Com o tiro! Nossa, eu não posso sair! Porque o portão é deles! Vai ter que ir pelo outro então! Vixi! Os caras tão... Nossa, eles tão dominando o centro! Nossa, eles tem um monte de cavaleiros! Vixi! Vixi! Esses cavalos aqui, velho! Eu não vi esses cavalos! Pô, eu achei que ia vencer, cara! Esses cavalos aqui, cara! É... Eu tenho três cavaleiros, vamos lá bater eles! Porra, esses cavalos, velho! Eu não vi eles, cara! Relaxa, tem três cavaleiros! Agora é GG! Eu perco se aquele negócio chegar no máximo? Dele? Tem minhas dúvidas! Acho que eu perco, Void! Assim, eu tenho muita munição com as minhas artilharias ainda, Void! Assim, se... Ah, tem uns arqueiros lá também, cara! Entendido! Por ordem! É mais rápido que eu! É mais rápido que eu! Pegou! Pera! Mas ele saiu do meio, né? É! E agora vai arregaçar a gente! Pior que esses cavalinhos deles são muito ruins! Mas muito, muito ruins! Meu, cara! No final a gente perdeu! Foi muito próximo! Tem tempo, né? Porra, mas o cara perdeu muito soldado! Ah, acontece! Se tivesse... Se tivesse com um cheio de guarnição... Mano, ia ser um pau que a gente ia dar nos caras! É! Um turno a mais de guarnição ali já... Tinha dado pau! Eu não vi que a guarnição tava com pouca vida! Senão eu teria... Poderia ter ido lá defender, entendeu? Não tem... Um aviso, né? Nem nada! É! Pois é! Eu achei porra, né? Não... O que que vai estar baixo? Olha o nome do... Olha o nome do Lorde! E o... Kishar? O outro, o seu! O Borat! O Borat! É... Na real as minhas... As minhas artilhas nem mataram muito, se for ver! Cara, dá um... Onde que aquele cavalo veio, velho? Todo portão, eu acho! Porra, velho! Ele transportou lá, cara! Deu tempo também! Hã? Deu tempo também! Ah? Ah, é? Do vídeo? Pois é, então, galera! Vamos terminar por aqui! Então, obrigado por todo mundo que acompanhou! Falou! Tchau, tchau. E agora, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma